O item 2 dos comportamentos restritos, repetitivos e estereotipados é adesão inflexível à rotina, padrões ritualizados de comportamento verbal e não verbal. Esse item é um item que facilmente é atribuído ao jeitinho da criança, à personalidade forte e aos signos, gente. E aos signos, tá? Ah, o signo dele é esse com ascendente naquele, ou então puxou a mim todinho, igualzinho a mim, eu faço assim. Então esse daqui é muito difícil de pegar na avaliação, na entrevista, então é bem importante que vocês tenham tudo isso de uma forma bem organizada, tanto sabendo com o olhar calibrado pra pegar e pra ouvir, né, pra observar na criança e também pra ouvir desses pais, pra saber fazer a pergunta correta, mas também que vocês tenham formulários, né, que vocês consigam avaliar o desenvolvimento, checando esses padrões, fazendo perguntas certas, tá? Uma criança que desregula diante de pequenas mudanças, uma criança que segue muitos rituais, que tem dificuldade com transições, então ela tem dificuldade pra terminar a sessão, ela tem dificuldade pra largar o brinquedo, pra trocar entre os brinquedos, ela tem dificuldade se você precisar, se for numa sala num dia, outra sala num dia, ela tem dificuldade, um dia você, no outro dia a fono pra avaliar, ela tem dificuldade porque ela viu você e aí no outro dia é outra pessoa. Ela tem dificuldade, deixa eu pensar em casos que a gente já viveu aqui, tem que estacionar sempre no mesmo lugar aqui, a mãe tem que virar à esquerda, não pode virar à direita, o dia que a rua tá interrompida, que a mãe tem que dar a volta aqui no quarteirão, a criança já entra desregulada, não pode ligar o limpador, se uma música tá rolando e a música chega aqui, tem que parar e descer, né, se a música não terminou, tem que terminar a música, são exemplos de inflexibilidade, padrões ritualizados de comportamento.